Eu, nesta noite, gostava de partilhar um pouco convosco acerca da importância de termos uma mente de servos. E, antigamente, nós dizíamos assim, vamos abrir a Bíblia. Agora, devido à tecnologia, temos que usar duas expressões, é vamos abrir as Bíblias e ligar as Bíblias. Ou ligar as Bíblias, não é? Porque eu vou ter aqui a Bíblia, mas nem sequer vou abrir porque tenho a Bíblia ligada do outro lado. É a vantagem da tecnologia. Amém. Irmãos, ter uma mente, uma mente de servo, é uma coisa extremamente importante para nós, enquanto filhos de Deus, e necessária porque nós estamos integrados num sistema que é o sistema do mundo em que nós vivemos. E é difícil nós, enquanto pessoas, porque antes de sermos cristãos, somos pessoas, nós pensarmos de uma forma diferente daquela que o mundo pensa. O padrão do mundo, o padrão do mundo, tem uma mentalidade completamente oposta à mentalidade do cristão. Servir é o oposto à mentalidade natural do ser humano. Por natureza, nós gostamos de ser servidos. Eu dou um exemplo assim muito prático. Por exemplo, eu quando faço aconselhamento aos nobentes, o pessoal está a pensar em casar, a minha primeira pergunta, quando me sento com os noivos, a minha primeira pergunta que faço é por que razão é que tu vais casar com ela? E por que razão é que tu vais casar com ele? E quase invariavelmente as respostas são semelhantes. Eles dizem, eu penso que ela é a mulher que me pode fazer feliz. Ou elas dizem, eu penso que ele é o homem que me pode fazer feliz. E este pressuposto, esta premissa, ela reflete o pensamento do mundo. Ou seja, eu espero que a pessoa com quem eu vou casar, ela se esforce para me dar alguma coisa que me realize. Mas o padrão bíblico, o padrão cristão é o contrário. E o princípio pelo qual nós devemos de casar, e não é sobre isso que eu vou falar, é eu vou casar com esta pessoa porque eu penso que eu sou a pessoa certa para a fazer feliz. Vocês estão cá comigo? Ou seja, nós estamos a partir da premissa de que eu não casei para ser servido, mas para servir. Amém? Mas no mundo não é assim que se pensa. Se no mundo toda a gente pensa em ser servido, em ter gente que o sirva. Quando nós nos convertemos, nós entramos na igreja com o mesmo paradigma do mundo. E esse paradigma acompanha-nos ao longo de toda a nossa vida. Mas o propósito de Deus para nós é exatamente o contrário. É que nós sejamos servos. Amém? Estejamos prontos a servir. Paulo está a escrever para a igreja em Roma. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E vocês podem acompanhar a minha leitura porque eu vou ler uma tradução diferente da vossa. Vou ler a tradução da Bíblia judaica. E diz assim. Eu vos exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradar-lhe, pois é a adoração do templo, a lógica de cada um de vós. Noutras palavras, não se deixem conformar com os padrões do Olam Azé, que é o padrão do mundo. Em vez disso, e eu gosto desta palavra aqui, em vez disso, continuem a transformar-se mediante a renovação da vossa mente. Para que saibam o que Deus deseja e todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Amém? Fadado ao êxito. Está condenado. A mente renovada é uma mente que está fadada, condenada, deixem-me pôr entre comas o condenado, a ser bem-sucedida, vencedora. Amém? E eu gosto desta palavra, continuem. Porquê, irmãos? Porque o processo da renovação... Olha, a santificação é um processo instantâneo. Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho pela primeira vez, e nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nesse momento nós tornámos-nos filhos de Deus, independentemente de qualquer coisa. E nesse mesmo momento nós fomos santificados. Ou seja, nós já cantámos ou já falámos, não há condenação para nós. Estamos livres. O inimigo já não tem mais qualquer autoridade sobre a nossa vida. Porquê? Porque a salvação... A salvação não é progressiva. A salvação é instantânea. No momento em que eu reconheço que sou pecador e eu clamo por Jesus, eu nasci de novo. Eu não fiquei perfeito. Eu não fiquei perfeito. Porque o meu aperfeiçoamento é um processo. Mas a minha salvação não é um processo. A minha salvação é uma ação soberana e imediata da graça de Deus sobre a minha vida. Amém? É por isso que eu ainda vou fazer coisas erradas e disparadas. Mas eu vou para o céu. Porque eu sou salvo. Amém? Agora, há um processo que eu preciso de cultivar na minha vida. Não é? Um processo que é isto que aqui está. Continuem. O continuar a renovar a mente significa que há um investimento. Não é uma coisa instantânea. Porquê? Porque nós passámos anos a ser programados. Nós vivemos num meio que continua a querer programar-nos, a condicionar-nos. Então, este é um processo que vai acontecer através da operação soberana da Palavra de Deus e da minha vontade. Porque a Palavra de Deus só opera quando eu quero que ela opera. Porque eu posso ser o impedimento à operação da Palavra de Deus. Os irmãos notem que a renovação da mente era tão importante, era tão importante, que Paulo, quando escreve à Igreja em Roma, e é bom nós ponderarmos isto, Paulo não está a escrever para o mundo, para os incrédulos. Paulo está a escrever para os crentes. Paulo está a escrever para a Igreja. Uma Igreja estabelecida. E a renovação era tão importante que Paulo, Paulo não está a sugerir. Paulo não está a dizer, irmãos, se vocês puderem, não. Paulo está, ele diz, eu rogo, ele sente a necessidade da renovação da nossa mente como uma coisa tão séria que ele roga, ele está a aclamar, ele está a suplicar. Não é a Deus, é aos crentes. Ele está a suplicar, rogo-vos, pois, irmãos. Irmãos, eu suplico-vos que vocês levem cativo o vosso pensamento à obediência de Cristo, à renovação da vossa mente. Tal era a importância. A atitude de Paulo mostra que era muito importante que os crentes mudassem a sua forma natural de pensar. Numa outra tradução, uma outra tradução diz assim, que o mundo que nos rodeia não vos comprima. Eu gosto desta palavra também. Comprimir é tentar moldar-nos. É usar um molde no qual eles querem que nós entremos. É o molde que eles têm. E Paulo está a dizer que o mundo que nos rodeia não vos comprima nos seus próprios moldes, mas deixai Deus reformar a vossa mente. Amém? Deixai Deus. Como é que Deus reforma a nossa mente? Pela palavra. Deixai Deus reformar a vossa mente de maneira a poder desexperimentar na prática, como é benéfico o plano de Deus no que vos diz respeito, como satisfaz todas as suas exigências e como encaminha para a meta na verdadeira maturidade. A história mostra, e não é só a história que mostra, o mundo, a vida, mostra que nós temos a tendência natural para nos formatarmos ao meio em que nós vivemos. Deixem-me dar assim dois ou três exemplos práticos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático, muito objetivo. Eu vou à Guiné todos os anos. Todos os anos. Nós temos um trabalho, a igreja que eu pastorei tem um trabalho muito importante na Guiné. Temos uma escola no sul de Guiné, numa cidade chamada Bubba, onde temos 850, onde tivemos este ano 585 alunos. Foi um ano de crise em toda a Guiné, por causa das eleições e todo o processo. E temos 585 alunos naquela escola. Estamos a planear construir uma outra escola. E nós temos um missionário na Guiné, um missionário português, o Carlos Martins, ele e a esposa, e os filhos estão na Guiné a trabalhar connosco, não é? E quem vai à Guiné? A Guiné está considerado um dos países mais pobres do mundo, entre os quatro países mais pobres do mundo. A miséria lá é endémica. Eu a primeira vez fui à Guiné com o pastor Oscar, quando chegámos, quando amanheceu, porque a gente chega sempre de noite, e eu passeei por Bissau, ele perguntou-me, Tó, o que é que tu achas? E eu disse, olha, se a Azai viesse à Guiné, fechava o país. Porque eles fecham tudo, não é? Tal é a decadência. Porque há lixo por todo o lado. Nós andamos nas ruas, o lixo está em todo o lado, em todo o lado. É impressionante, é uma coisa horrorosa. O ano passado, eu fui à Guiné, e ia com o nosso missionário português, no jipe dele, e estávamos ali a beber uma Coca-Cola, e a dada altura, ele acabou de beber a Coca-Cola, abre a janela do carro e ia tirar a lata fora. E eu olhei para ele e falei, ó Carlos, desculpa lá, então tu tiraste a lata para a rua? E ele olhou para mim muito sério e muito espantado assim, ué, pastor, o pastor já olhou para a rua? Isto é só lixo, mas é só lixo porque todos fazem como tu fazes. Alguém tem que começar a fazer o contrário. É que toda a gente deita o lixo para a rua porque toda a gente deita o lixo para a rua. E isto é o padrão. Nós temos tendência a formarmos-nos ao meio em que vivemos. Eu estou a falar de um exemplo de lixo, mas há tantas outras coisas. Olha, se nós vivermos na roda dos murmuradores, nós vamos ser murmuradores. Porquê? Porque é o padrão. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer. Por exemplo, há uns anos atrás, em Nova Iorque, houve um prefeito de Nova Iorque, que era judeu, que Nova Iorque era considerada uma das cidades mais violentas do mundo. Deixem-me vir para este lado para não fugir da câmara, não é? Isto é muito difícil. Nova Iorque era considerada uma das cidades mais violentas e mais porcas do mundo, particularmente a nível dos transportes públicos. O pessoal fazia grafites nos vidros, partia os vidros, estragavam tudo. E aquele prefeito entrou e ele conseguiu a mobilização de uma boa parte da população para que sempre que alguém fizesse um grafite, alguém viesse atrás e lavasse. Sempre que alguém pintava num vidro do comboio, vinha uma pessoa e limpava. Sempre que alguém letava uma lata para o chão, quem vinha atrás apanhava a lata e metia no lixo. Vocês sabem? Isto foi um trabalho pedagógico. Mas ao fim de três anos, Nova Iorque saiu da lista das cidades mais porcas do mundo. Porquê? Porque a mentalidade mudou. As pessoas começaram a mudar a mentalidade por causa daquilo que era feito. O que Paulo está a dizer aqui é que nós precisamos de mudar a nossa mentalidade, como crentes. E mudar a nossa mentalidade é sairmos do padrão de pensamento secular e passarmos a pensar perfeitamente de acordo com a palavra de Deus. Porque é aí que está a nossa vitória. Foi isso que nós lemos na tradução da Bíblia judaica. Nós iremos ter, como diz lá, usando a palavra, fadados ao êxito. A renovação da mente irá levar-nos ao êxito, a vencer. A vencer como? Porque nós vamos acabar com coisas negativas, vamos acabar com expressões negativas, vamos acabar com tudo o que não presta na nossa vida e vamos começar a projetar, a falar as coisas boas da vida. Amém? Amém? Ouça, uma vida diferente começa sempre com uma mente diferente. Ouça o que eu vou dizer. Pensar sempre da mesma maneira jamais produzirá resultados diferentes. Quem pensa sempre da mesma maneira? Aquelas pessoas que estão sempre a dizer, então como é que você vai? Ah, vamos andando. Então como é que isso está? Ah, está mais ou menos. Vocês já viram que as pessoas dizem que está mais ou menos? Já dizem que está mais ou menos há 30 anos? Nunca, nunca estão bem. Elas nunca estão bem. Eu tenho um irmão, o meu irmão mais novo. Ele não é crente. Sempre que eu ligo para ele, eu pergunto, então como é que tu estás? Ah, estou mais ou menos. E eu pergunto, mas estás com algum problema? Não, estou mais ou menos. Assim, opa, tu nunca estás bem? Tu nunca estás bem? E ele para e diz, estou mais ou menos. Opa, anima-te rapaz, tu és novo. Ele precisa de se converter. Ele precisa de se converter. Ele precisa ter uma mente renovada. Mas se converter-se e ter uma mente renovada. Porque há crentes que são convertidos, mas não têm uma mente renovada. Que era o caso dos crentes em Roma. Eles eram crentes, irmãos. Eles não eram pessoas quais... Eles eram crentes. Eles eram salvos. Eles tinham a promessa da vida eterna. Mas eles ainda não tinham a mente renovada. Por isso Paulo fala destas coisas. Uma vida de servo só pode ser gerada numa mente que está convencida do valor desse tipo de vida. É quando eu entendo que servir é melhor do que ser servido. Que a minha atitude muda. Amém? Que a minha atitude muda. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Filipenses. E como já foi lido hoje. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Tende em vós. E qual foi o sentimento dele? Que sendo em forma de Deus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação. Mas ele tornou-se servo. Humilhou-se a si mesmo. Amém? Amém? Uma mente renovada é uma mente conformada com a mente de Cristo. Amém? Como é que o mundo pensa hoje? Em 2 Coríntios, no capítulo 10. E eu tenho que andar. A que horas é que acaba o culto? Olha, quando o pastor me diz que é assim, vocês ficam com um problema complicado, não é? Bem, quando eu me estiver a esticar, quanto tempo é que dura a cassete? Um texto de referência, 2 Coríntios, capítulo 10, diz assim, a partir do versículo 1. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausento ou usado para convosco, sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado. Quando presente, quando presente, servindo-me daquela firmeza, com o que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundo, de mundano proceder. Ouçam agora, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando que ative todo o pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Irmãos, os cristãos de Corinto, embora nascidos de novo, eu estava a falar de Romanos, agora de Corinto, ou outra igreja, os cristãos de Corinto, embora nascidos de novo, ainda não tinham uma mente renovada também. Encontramos neste texto cinco coisas que caracterizavam que eles não tinham uma mente renovada. Olhe, os crentes em Corinto, e se vocês estudarem as cartas aos Corintios vão ver isso, eles atentavam mais para o que era visível, para o material, do que para o que era invisível. É por isso que Paulo a dada altura diz que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Porquê? Porque eles só olhavam para aquilo que era visível. Eles eram materialistas por natureza. Atentavam mais para o mundo material. Confiavam mais na força humana do que no poder de Deus. Está no versículo 4. Davam ouvidos a homens em vez de ouvirem a voz de Deus. E percebiam as coisas apenas superficialmente e não em profundidade. Os julgamentos deles eram feitos sempre com um conhecimento relativo. O apóstolo São Paulo diz, aos Coríntios também, em parte conhecemos e em parte falamos. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado quando julgamos as questões. Porque nós, quando julgamos e emitimos opinião, emitimos opinião sempre na parcialidade. Porque nós nunca temos o conhecimento todo. Quem tem o conhecimento todo é o Senhor Jesus. Amém? Vocês estão cá? É por isso que nós precisamos levar a nossa mente cativa. Quando a nossa mente não está conformada com a mente de Deus, também fazemos julgamentos superficiais. Quando nos deixamos comprimir, perdão, nos moldes do mundo, acabamos por viver de acordo com ele e não de acordo com o padrão divino. Ficamos duros à voz de Deus. A voz de Deus acaba por ser abafada com estas coisas. Temos fortalezas na nossa mente. Paulo fala das fortalezas, dos raciocínios, dos sofismas, da altivez que se levanta. São fortalezas que nós desenvolvemos na nossa mente, que elas impedem que a palavra de Deus entre. Estas fortalezas na nossa mente, elas estão lá para impedir que a palavra de Deus produza o impacto que Deus deseja que a sua palavra produza em nós. Por exemplo, Paulo usa a analogia das cidades do tempo do Império. No tempo do Império, no tempo que diz, todas as cidades eram cidades moradas. Elas funcionavam como fortalezas. A coisa mais importante quando se construía uma cidade era construir logo um muro à sua volta, levantar torres na muralha, a muralha tinha que ser bastante forte, e levantar torres na muralha onde estavam os vigias, e no interior da muralha havia algumas torres ainda mais altas que se sobrepunham, aonde estava o quartel-general, onde estavam os estratégias. Então, as muralhas serviam para quê? Para manter aqueles que vinham, de alguma forma, invadir a cidade, mantê-los à distância. Eles não podiam entrar. A muralha mantinha-os afastados. Aquelas torres, os vigias estavam ali para impedir que alguém pudesse conquistar a cidade. Paulo usa esta analogia. E esta analogia é a que ele põe na nossa mente. As muralhas da nossa mente são essas fortalezas, esses pensamentos, esses sofismas, que nós sempre estamos a levantar, para quê? Para nós contrariarmos a Palavra de Deus quando a Palavra de Deus mexe connosco, e quer obrigar-nos a fazer alguma coisa que na nossa carne nós não queremos fazer. Então, nós tentamos pôr essas barreiras. E Paulo fala disto. Ele fala destas fortalezas. A primeira fortaleza, a primeira analogia que Paulo usa, é as fortalezas mentais. Ele fala de fortalezas. Irmãos, quando o Espírito de Deus tenta comunicar as suas verdades, por exemplo, a instrução bíblica sobre o servir, estamos a falar do serviço. Quando a Palavra de Deus, quando Deus tenta falar-nos a nós sobre o serviço, a nossa mente dispara logo. Porque diz bem, este discurso é muito bonito, mas não é muito praticável. Nós começamos a argumentar. Vocês estão cá? Não? Então? Ainda bem, então. Porque nós começamos a tentar argumentar. São as fortalezas. Ou seja, a Palavra de Deus está a comunicar alguma coisa que foja ao padrão normal. Porque o nosso padrão não é... Eu gosto de chegar até na igreja, quando há uma festa, normalmente a gente tem prazer em se sentar e espero que alguém esteja lá a servir-nos. Nós na igreja temos um grupo de irmãs que servem e eu mandei fazer uma t-shirt para elas. Uma t-shirt com um versículo de dados dos apóstolos. Um versículo que eu obliterei, digamos assim. Que diz assim, o título que está lá é, servindo aos que nos servem. Amém? Servindo aos que nos servem. Tive uma reunião de pastores lá e fizemos um almoço para os pastores. E lá andavam elas com aquela camisola. E os pastores ficaram sensibilizados. Epa, não é normal. Não é normal, mas este é o princípio. Nós servimos e é bom que quando estamos que alguém nos queira servir a nós. Mas normalmente é isso que nós queremos. É que nos sirvam a nós. Não é? Que nos sirvam. Mas é tão importante quando nós nos disponibilizamos para servir. Mas o discurso não cai bem. Não cai bem. Porquê? Porque não é o padrão normal do mundo. E na igreja, nós entramos na igreja, mas isso vem colado a nós. Quando o Espírito de Deus tenta comunicar a sua verdade, essa verdade embate contra uma muralha. Para algumas pessoas essas muralhas são as suas ideias pré-formadas. Porque há pessoas que entram na igreja já com as ideias feitas. Elas já vêm pré-formadas. Para outros pode ser uma mente negativa. Há aqueles crentes que veem tudo negativo. Não vai dar, não vai funcionar, não é possível. Nunca se fez. Ou seja, quem está em liderança sabe. Oh pastor, vai fazer. Isso nunca se fez. Nunca foi tentado. Mais uma razão para fazermos. Se nunca ninguém fez, acho que é a altura certa de alguém tentar fazer. Amém? Vocês estão cá? Para outros pode ser esta mente negativa. Seja o que for, torna-se uma muralha que resiste à influência divina. Com a mesma firmeza com que as muralhas da pedra da antiguidade resistiam ao exército invasor. Todos temos nossas fortalezas. Os irmãos, ouçam. Quando eu estou a falar de fortalezas, eu não estou a pensar em A, B ou C. Todos nós. Não há crente. Não há pastor. Que não tenha uma outra fortaleza na sua mente. Com a qual ele precisa lidar. É por isso que isto é um processo. Amém? É um processo. Nós já vencemos em algumas áreas, mas há outras em que nós precisamos de vencer. Amém? Ainda. Um pastor, meu amigo, emagreceu. Tinha emagrecido 25 quilos. Ele precisava de emagrecer mais de 25 na altura. Tinha emagrecido 25 quilos. E eu estive ao pé dele e disse, epá, emagreces tanto. Já emagreces tanto. E ele ainda estava grande. E ele virou-se para mim e disse, estou. Mas ainda há muita carne aqui. Ainda há muita carne aqui. E a analogia dele não estava a ver com esta carne. Ele estava a falar em sentido espiritual. O pastor disse, epá, ainda há muita carne aqui. Porquê? Porque todos nós, de vez em quando, nós sabemos o que é certo de fazer. Mas damos por nós a pensar mal. Porquê? Porque estamos num processo. Num processo. Ou isso é uma história. Conta-se a história de um mendigo. Que descobriu isto. Na prática. Quando pedia esmolas numa pitoresca cidade inglesa. Estava cheio de fome. Quase ao ponto de desmaiar. E parou junto a uma taberna com o nome. O nome. Estalagem de São Jorge e o Dragão. Ele foi, bateu à porta. E veio uma senhora. E quando a senhora veio, ele disse, por favor, senhora. Disse ela à mulher. Que o atendeu. Poderia dar-me alguma coisa para comer? Coisa para comer? Respondeu ela. Grosseiramente. Dar a um miserável bagabundo. A um mendigo mal cheiroso. Não. E bateu com a porta. E ele foi-se embora. Ele retirou-se. E quando já tinha dado algum espaço, ele parou e olhou para o letrero da placa novamente. E ele deu lá. Estalagem de São Jorge e o Dragão. Aí ele voltou atrás. Voltou atrás. Bateu à porta. E a senhora veio novamente. Você outra vez! E eu disse, minha senhora. Será que era possível eu desta vez falar com o São Jorge? Mas, irmãos, deixem-me dizer. Isso às vezes não acontece connosco. Não é? Dentro de todos nós há um São Jorge e um Dragão. Não é? Vocês estão cá ou não? Há alguém que me entenda? Vocês entendem ou não? E quantas vezes, em vez de ir ao São Jorge, vai ao Dragão. Não é? Nós sabemos, irmãos. Nós sabemos. Nós sabemos o que é certo. Mas a nossa mente, a nossa mente, ela está num processo de renovação. E é nessas alturas que nós precisamos aprender a controlar. Olha, uma vez em Ponto de Soros, eu era pastor no Alentejo. E eu estava a dar uma série de estudos à igreja sobre o fruto do Espírito. E estava a falar na longanimidade. Falei da longanimidade. E na segunda-feira, isto foi no domingo, na segunda-feira, eu fui a mora para cortar o cabelo porque não havia nenhum barbeiro em Ponto de Soros que me satisfizesse e fui cortar o cabelo a mora. Na altura eu ainda tinha cabelo, não é? Agora já não tenho tanto. E quando saí estava muito calor. Alentejo, verão, quente. E parei debaixo de um chaparro e estava encostado ao carro. E eu tinha dentro da minha carrinha um cacete, uma moca, um cachaporro, não é? Como se diz lá, não é? Eu estava encostado ao carro, a meditar, à sombra, e passou uma Datsun Urban com dois homens e duas mulheres lá dentro. Tipo malandrecos. E atiraram-me com qualquer coisa que eu só tive tempo de me desviar e aquilo bateu no carro e deixou-me o carro todo sujo. Todo sujo. E eu senti os calores a subirem por mim acima. O dragão, não foi o São Jorge, foi o dragão. O dragão começou a subir por mim acima e eu saltei para dentro do carro, puse a moca no banco do lado, assim, eu vou. Eu ia mesmo danado, ou seja, eu ia mesmo danado. E pus-me a acelerar atrás deles e eles a acelerarem à minha frente. E a descer para montar argile. Eu tento ultrapassá-los e quando vou ultrapassá-los para me começarem a encostar, eles posso obrigar a parar. O Espírito de Deus falou comigo. E eu disse, Senhor, esta não é mesmo uma boa altura para falares comigo. Mas irmãos, sabem, quando nós estamos num processo de renovação e o Senhor fala, o melhor é nós ouvirmos mesmo. Não é arranjar desculpas. Porque as desculpas estavam lá. As desculpas estavam lá. Bom, Senhor, tu já viste os ímpios, os incrédulos. Mas eu não parei, eu acelerei. E fui para casa, mas eu ia danado. E cheguei a casa e disse assim, minha mulher, o que é que tu tens? Não tenho nada. Fui para o meu escritório, fechei a porta e ajoalhei. E eu orei, mas eu orei por dois motivos. Orei de raiva, oi-se, orei de raiva comigo mesmo pela atitude que tive. E orei de raiva comigo mesmo por não lhes ter batido. Esta luta cá dentro. Mas eu venci. Mas eu venci. Porque ele veio cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. Os irmãos entendem? Porque a carne disse-me, tu devias. Mas eu não fiz o que a carne me mandou. E não foi por ter medo. Não fiz porque eu entendi. Até precisamos de mais coragem, muitas vezes, para fugir. Do que para afrontar o inimigo. Os irmãos entendem? Mente renovada. O problema é que em nós, em nós, há um São Jorge e um dragão. E nós precisamos, irmãos, de quebrar as fortalezas. Deixar que o espírito ministra na nossa vida. Para que seja ele a operar através de nós. Amém? Os irmãos estão cá? Amém? A segunda. Analogia. Primeira, fortalezas. A segunda, os guardas, que são os sofismas. Isto já andou para trás. A tecnologia também tem os seus inconvenientes. Os sofismas. Juntamente com essas fortalezas, temos também alguns raciocínios naturais, humanistas, que aumentam ainda mais o poderio da muralha. São mecanismos de defesa. Raciocínios e padrões de pensamento que nos são habituais. Por exemplo, em Romanos 2, 15 diz assim. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, os sofismas, quer acusando-os, quer defendemos. Nós encontramos dois destes guardas a acusar e defender. Quando Deus procura introduzir, ouça bem, quando Deus procura introduzir a sua verdade em nossa mente, renová-la, o nosso reflexo mental natural protege a cidade. Ou seja, deixe-me pôr assim. Eu tive um professor no Instituto Bíblico, estou bem aqui? Quando eu não puder, vocês levantem a mão, está bom? Eu tive um professor quando estava no Instituto Bíblico, um professor que foi pastor em Jerusalém durante 25 anos, John Foster. E eu ouvi uma expressão dele, que eu grifei como muito importante para a minha vida. E ele disse, a coisa mais difícil na vida é desaprender para tornar a aprender. Vocês estão cá? Desaprender para tornar a aprender. E isto é verdade. É verdade. Ou seja, a nossa mente foi ao longo do tempo injetada, ensinada, formatada, programada. Nós aceitámos as coisas como claras. Hoje, hoje, mesmo crentes, quando nós ouvimos alguma coisa na pregação, ou alguma coisa que o Espírito Santo nos ministra, que venha contra aquilo que nós assimilámos ao longo dos anos, as barreiras da nossa mente levantam-se para impedir isso. Porque a nossa tendência, ouça, a nossa tendência natural é nós ficarmos sempre no antigo e não aceitarmos o novo. É a nossa tendência natural. Sabe porquê que nós, quando queremos evangelizar, por exemplo, em Portugal, e aqui no Luxemburgo, será igual, também é um país católico, mas quando queremos evangelizar pessoas, sabe qual é o argumento que as pessoas usam para nós? Os meus paizinhos educaram-me na religião católica e é nesta que eu vou morrer. Vocês já tiveram essa experiência? Porquê? Porque eles foram formatados com o catolicismo. Eles receberam aquela herança e eles, quando a gente começa a apresentar o Evangelho, eles até dizem assim, olha, eu ouvi, gostei muito, eu até acho que o Senhor tem razão. Mas, mas o quê? Mas, a cabeça, a mente levantou as barreiras em relação àquilo que é novo. Eles não querem o novo. Não é porque eles não tenham necessidade dele. É porque o velho condiciona a mente deles. E isto acontece connosco, como crentes. Nós ouvimos, por exemplo, no passado, eu sou crente há 45 anos, eu ouvi tanta coisa no passado, na igreja, era o conhecimento da época, era a sabedoria da época, que eu hoje rejeito completamente. Não os aceito. Tenho uma outra, cojo uma visão, tenho um outro conhecimento, tenho uma outra perspectiva das Sagradas Escrituras da Bíblia. Ok? Fundamentada. Fundamentada, fazendo a exegese, fazendo a hermenêutica. Tenho uma outra perspectiva, ok. Mas, para eu chegar aí, não foi fácil. Não foi fácil. Eu tive que ler, tive que ouvir, tive que me debater comigo. Para quê? Para quebrar essas barreiras, esses paradigmas. Porque a minha mente tende a levantar-se. Ainda há pouco, ainda há pouco, eu e o vosso pastor estávamos a conversar, uma conversa teológica. Teológica. Em que nós temos perspectivas diferentes. E eu disse, nós não vamos discutir teologia e vamos parar a conversa. Porque a teologia separa os melhores amigos. E não devia. Ou devia? Não devia. A teologia devia unir-nos. Mas porquê que nós temos de ficar presos na teologia? Os irmãos, sabem qual é a coisa mais importante na Palavra de Deus? A coisa mais importante da Palavra de Deus não é o debate teológico, é esta. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ponto final. E ressuscitou ao terceiro dia, ponto final. Segundo as Escrituras. Amém? Esta é a verdade teológica fundamental. E se eu creio nisto, e eu estou alicerçado nisto, tudo o resto é secundário. Amém? Agora, se eu quero alcançar vitória na minha vida, eu não tenho que ficar preso, a teologia tem que ficar preso, é aquilo que a Palavra de Deus traz para a minha vida. Amém? Ou o ensinamento da Palavra de Deus para a minha vida. Amém? Que é isso que é determinante. E aqui está este processo que é preciso que nós entendermos. A muralha, sempre que alguma coisa vem, até na pregação. Quantas vezes, irmãos? Irmãos, aqui não, mas na minha igreja. Eu falo da minha igreja, onde eu estou há algum tempo, e as pessoas já me conhecem, eu conheço as elas. Mas, às vezes, eu estou a pregar, e eu tenho quase a consciência, quase que ouço, alguns crentes a pensarem da alta, a dizer assim, pois estou a pregar bem, mas não me alegra. Porquê? Porquê? Porque aquilo mexe com a cabeça deles. Mexe na mente deles. E eles até sabem que o que está a ser dito está certo. Amém? Mas eles não querem mudar, porque eles estão presos naqueles hábitos. Não é? E nós precisamos, é por isso que Paulo diz, temos que renovar, temos que mudar a nossa mente. A nossa tendência é sempre resguardar o modo de pensar antigo, em vez de considerar e aceitar o novo. Exemplos práticos, a dificuldade que temos em perdoar. Não é? Quando alguém nos faz mal. Olha, ainda... Ainda a semana passada, ou outra semana, eu falava com um casal, eles quiseram falar comigo, não só da minha igreja, mas quiseram falar comigo, e eu fui falar com eles. E quando os comecei a ouvir, a falar das questões que estavam dentro deles, eu disse, olha, vocês têm que perdoar. Vocês têm que perdoar. E a resposta foi, eu já sabia que os pastores se protegiam uns aos outros. E eu disse, os pastores, não, não tem nada a ver com pastores, tem a ver com a palavra de Deus. e depois até li o Pai Nosso para eles e orei por eles com base no Pai Nosso. O princípio da palavra de Deus é perdoar. Mas, qual é o padrão do mundo? O padrão do mundo não é esse. Qual era o padrão do Velho Testamento? O padrão do Velho Testamento era dente por dente, olho por olho. Não era? E há muitos crentes que ainda estão na lei. Porque o drama é que há crentes que no que lhes interessa estão na lei. No que não lhes interessa estão na graça. E não pode ser. Porque nós não estamos na lei, estamos na graça. E a graça não é só para receber. É graça para dar. Porque nós queremos a graça para receber de Deus. Mas não queremos a graça para conceder o perdão aos outros. Vocês estão cá ou não? Há pessoas que dizem, pastor, a Bíblia diz, dentro por dentro, olho por olho. Foi Gandhi, Gandhi que disse uma coisa muito interessante. Gandhi uma vez disse, se os cristãos todos praticassem o princípio dente por dente, olho por olho, vivíamos no mundo cegos e desdentados. Porquê, irmãos? Porque nós precisamos de renovar a nossa mente. A mente renovada é a mente que perdoa. Amém? A mente renovada é a mente que sabe que não é fácil. O perdão não é uma coisa fácil. Dei quatro estudos bíblicos seguidos à minha igreja sobre o perdão. Perdoar não é fácil. Mas a mente renovada, a mente conformada com a mente de Deus, perdoa. Amém? Perdoa. Amém? Nós precisamos de vencer. Terceira analogia, a altivez mental. A altivez é o orgulho e todas as coisas que ele traz consigo. Quantas vezes nós somos orgulhosos, irmãos? Argumentação, nós argumentamos. Espírito indumável, eu é que sei. Teimosia, é como eu digo e é como eu quero. E isso acontece. Recusa a mudar e quando um princípio das Escrituras é ensinado, a mente natural não renovada, não apenas resiste, como ainda pergunta, quem quer uma coisa dessas? Chama-se isso altivez. Porque, irmãos, a Bíblia está certa e eu estou errado. Quando eu me confronto com a Bíblia, a Bíblia é o espelho. Já imaginou? Você já repou quando você está ao espelho. Quando você está ao espelho e você se apercebe que tem uma berbulha, o problema não é do espelho. O problema é seu. Não adianta você ir lá ao espelho e pintar no ponto da berbulha. Porque você vira para o lado e continua lá a berbulha. Quando a palavra de Deus é o espelho e ela nos mostra coisas que nós não gostamos, o problema não é a palavra. Não temos que mudar a palavra, temos que nos mudar a nós. Como? Levando cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. O orgulho é uma coisa terrível. Quarta analogia. E eu estou quase a acabar. Digo eu. E isso não significa nada, não é? Estratégas de guerra, os nossos pensamentos. Além da muralha mental, de resistência habitual, dos raciocínios humanos que fortalecem e das reações altivas, orgulhosas, que mantêm à distância as verdades da palavra de Deus, temos ainda pensamentos, técnicas mentais, artifícios que usamos para afastar a voz, a mensagem da voz de Deus. Por exemplo, por exemplo, ao invés de ignorar uma falta cometida contra nós, a nossa tendência é desforrarmos. Então, quando encontramos o ensino bíblico que nos apresenta uma atitude oposta, a nossa realidade é dizer isso é muito complicado. É muito complicado, mas é possível. Amém? É muito complicado, mas é possível. Quando a palavra de Deus nos exorta, ouça, quando a palavra de Deus nos exorta a sermos generosos, a dar, em vez de reter as nossas coisas, ocorrem-nos logo diversas razões pelas quais achamos que não é bem assim. Estes pensamentos impedem que tenhamos uma reação positiva diante de Deus. Vocês imaginam, eu escrevi um artigo agora para as Novas de Alegria sobre isto. Vocês imaginam quantas pessoas passam a vida eu sei que não é o vosso caso, mas quantas pessoas passam a vida a procurar na Bíblia razões para não dar o dízimo? E sabe porquê é que elas passam a vida? Porque não encontram. Elas gastam a vida à procura de razões na Bíblia que não estão lá. E depois improvisam, dizem, a Bíblia é, o dízimo é da lei, não é. Abraão deu o dízimo muito antes da lei. O Senhor Jesus disse aos fariseus, vocês dão o dízimo disto e disto e fazem bem. Devem por aí fazer outras coisas, mas ele não condenou. Mas há pessoas que passam a vida. Outra coisa que eu descobri na minha experiência é que as pessoas que passam a vida a procurar razões para não me dar o dízimo são aqueles que realmente não me dão o dízimo. Porque quem dá o dízimo não está nada preocupado com isso. Sabe o que é que dá o dízimo? Quem tem uma mente renovada acerca da bênção de dar. Amém? Porque sabe que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Só que alguns leem assim, mais bem-aventurada a coisa é darem-me do que receberem. Já trouxeram, não é? E não é verdade. Mente renovada. Isto é a mentalidade secular e não a mente renovada. Jesus libertou-nos dessa mentalidade. Esta mentalidade de nós vivermos virados só por nós. Está escrito, se Cristo vos libertar verdadeiramente sereis livres em tudo na nossa vida. Fomos libertos em todas as áreas da nossa vida. Amém? O Senhor fez um grande milagre na nossa vida quando Ele disse está consumado. Amém? Quando Ele disse está consumado estava mesmo. Não estava por metade. Estava mesmo. A obra estava completa. O pecado não reina mais sobre nós. Mas o que acontece é que a nossa velha natureza não quer que acreditemos nisso. vocês sabem porque é que há pessoas que têm tanta dificuldade em perdoar? Deixem-me lá vir para aqui. Sabem porque é que há pessoas crentes que têm tanta dificuldade em perdoar? Porque eles têm dúvidas acerca do perdão de Deus para a vida deles. Você entende? Têm dúvidas. Porque quando nós temos a certeza de que o Senhor nos perdoou nós não temos dificuldade nenhuma em perdoar. Dai de graça o que de graça recebeste. Se eu recebi de graça o perdão de Deus eu concedo o meu perdão de graça aos outros. Amém? Aquilo que a mente mais resiste é a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Deixem-me vou ler uma história para vocês rápida de um homem eu li um livro de um homem chamado Larry Christensen autor de um dos melhores livros que eu já li sobre a família e ele conta uma história é uma alegoria digamos assim é uma imaginação dele mas que retrata muito a vida do crente. Imagine imagine que você mora num apartamento alugado o senhorio é um homem horrível que vive em infernizar a sua vida cobra um aluguer exorbitante se você não pode pagar empresta-lhe dinheiro cobrando juros altíssimos para que você se afunde cada vez mais em débitos com ele. Além disso invada o apartamento a qualquer hora do dia ou da noite suja tudo estraga as coisas e depois cobra a mais pela conservação do apartamento. Sua vida é simplesmente intolerável. um dia chega ali uma pessoa e diz-lhe agora sou eu o dono deste apartamento eu comprei mas você poderá continuar a morar aqui enquanto sejar sem pagar nada a renda já está toda paga também vou morar aqui no apartamento ao lado. Maravilha! Você está salvo foi liberto das garras do antigo dono mas há sempre um mês nas histórias você mal teve tempo para se regozijar com as novas condições do novo senhorico disse eu paguei a renda toda você não tem que pagar mais renda está tudo resolvido mas mal você teve tempo para se regozijar com as novas condições de vida e liberdade e já houve uma batida na porta e lá está ele o antigo dono cruel mal encarado e exigente como sempre vem receber o alguerre diz o que é que você fará? irá pagar? É lógico que não você vai dizer tranquilamente esse é um problema que terá que resolver com o novo senhorio vocês estão cá? tem que resolver com o novo senhorio é possível mesmo que o velho senhorio comece a gritar a ameaçar insistir a suplicar mas você simplesmente irá dizer tem que resolver com o novo proprietário se ele voltar a aparecer mais dez vezes fazendo ameaças assinando com documentos aparentemente válidos você apenas deverá dizer você tem que resolver com o novo proprietário amém? irmãos isto retrata a vida do crente nós estávamos hipotecados a quem? ao diabo ele era o nosso senhorio mas um dia Jesus veio e ele pagou tudo pagou tudo amém? diz lá em Colossenses que ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós amém? mas o diabo não desiste ou desiste e de vez em quando lá vem ele ameaçar e para bem a gente só tem que dizer amigo amigo não tens que resolver com o novo senhorio amém? tens que resolver com o novo senhorio quem é o nosso novo senhorio? amém? ele é o nosso novo senhorio amém? amém? nós temos que ter uma mente renovada em vez de nos entregarmos ao abatimento ao desânimo à tristeza à angústia nós temos que dizer não, não eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus olha eu no domingo estava a dizer aos crentes lá em Benfica irmãos eu sou a pessoa mais feliz do mundo porque eu sou filho do rei amém? eu sou filho do rei vocês sabem o que é que isso faz de mim? um príncipe eu sou o príncipe António Gonçalves amém? mas eu não sou sozinho vocês também são amém? quantos aqui são filhos do rei? diga lá o irmão que está ao seu lado irmão eu quero que você saiba que você não é uma pessoa qualquer você é um príncipe de Deus amém? amém? quando nós lemos lá em Coríntios capítulo 10 Paulo menciona duas capacidades ele diz que nós temos o poder divino e somos verdadeiramente independentes amém? poder divino nós temos o poder de Deus na nossa vida este poder capacita-nos a vencer aquelas coisas que do ponto de vista humano não são possíveis por exemplo deixem-me voltar a falar das feridas das mágoas do perdoar há pessoas que fazem uma confusão tremenda entre o perdoar e o esquecer e elas dizem pastor eu não consigo esquecer mas você não tem que esquecer porque só Deus tem a possibilidade de esquecer a Bíblia diz que Deus esquece mas nós não temos essa capacidade de esquecer mas temos a capacidade de perdoar porque se tivéssemos que esquecer se nós esquecêssemos não precisávamos de perdoar estava limpo é que o perdão o perdão é uma atitude do coração eu perdoo dou de mão perdoei ah mas se a pessoa não pedir perdão isso é um problema dela você perdoa porque quando eu perdoo eu liberto duas pessoas liberto a pessoa que me magoou e liberto-me da mágoa você já pensou nisso? amém? o pastor São Paulo disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece amém? podemos todas as coisas uma mente renovada com uma mente renovada podemos dar-nos aos outros várias e várias vezes sem temermos as consequências dessa doação não nos sentiremos menosprezados se não recebermos o mesmo tratamento e retribuição nos nossos atos irmãos sabem muitas vezes a nossa dificuldade em servirmos é que nós servimos à espera que depois as pessoas reconheçam o que nós fizemos mas irmãos nós não temos que fazer isso porque o serviço o serviço é um ato de nós nos doarmos independentemente das pessoas serem gratas ou não é um ato da nossa generosidade e eu vou terminar com outra história posso? olha um servo não guarda mágoas uma história 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 de um moço um menino chamado Chad esta história ilustra bem a verdade de que um servo não guarda mágoas esta é uma história verídica um servo não guarda mágoas Chad era um menino calado e tímido certo dia chegou a casa e disse à mãe que gostaria de fazer um cartãozinho de amizade para cada coleguinha da classe a mãe sentiu o coração apertar-se e pensou seria melhor que ele não fizesse isso por que razão? a razão era que ele ela sempre observava as crianças quando voltavam da escola e o filho de Chad vinha sempre atrás dos outros eles riam apegavam-se uns aos outros conversando entre si mas Chad nunca era incluído no grupo mesmo assim ela resolveu aquecer ao pedido do filho e comprou a cartolina a cola e os lápis de cor o menino entregou-se ao trabalho durante três semanas todas as noites com muito cuidado fazendo os 35 cartõezinhos para os colegas chegou o dia da amizade e o menino mal continha a sua ansiedade com muito cuidado empolhou os cartões colocou-os dentro de um envelope grande e saiu correndo de porta a fora a mãe resolveu o que iria fazer naquele dia os bolinhos que ele mais gostava para servi-los quentinhos com leite no momento em que ele chegasse da escola à tarde sabia que ele chegaria muito triste e desapontado e talvez os bolinhos pudessem servir-lhe de consolo estava triste só de pensar que ele não receberia muitos cartões talvez nenhum à tarde ela colocou os bolinhos e o leite na mesa quando ouviu o barulho das crianças lá fora olhou pela janela e realmente lá vinham eles rindo e divertindo-se muito e como sempre chá de vinha atrás caminhava um pouco mais apressadamente do que de costume ela já estava esperando que ao entrar em casa ele rompesse em choro notou que vinha com as mãos vazias e quando ele abriu a porta ela lutou com as lágrimas e disse mamãe fez uns biscoitos para si meu filho mas ele mal escutou o que ela dizia passou pela mãe o rosto brilhando e tudo o que conseguia dizer era nenhum nenhum só a mãe sentiu o coração apertar-se e o menino concluiu não esqueci nenhum nenhum só vocês perceberam aquela mãe ficou preocupada porque aquele menino não recebeu nenhum mas a preocupação dele não era ele não receber era ele ter se esquecido de algum e ele disse eu não esqueci nenhum a alegria dele foi porque ele não se esqueceu de ninguém a alegria dele foi porque ele cuidou de todos ninguém se lembrou dele ninguém se preocupou com ele mas ele lembrou-se de todos isto é uma mente renovada isto é uma mente de sérv isto é uma mente à semelhança de Cristo amém não é fácil irmãos não é fácil não é fácil a nossa vitória e a condição de sérv começam na conquista da nossa mente quando eu consigo conquistar a minha mente eu já alcancei quase toda a vitória e conquistar a minha mente é levar a minha mente cativa à obediência de Cristo não é o que eu penso não é o que eu acho é o que a Bíblia diz amém é o que a Bíblia diz permita-me dizer a forma como eu penso determina o modelo de cristianismo que eu vivo os irmãos entenderam? a forma como eu penso determina o modelo de cristianismo que eu vivo que tipo de cristianismo é que os irmãos querem viver? às vezes é fácil esperarmos dos outros altruísmo cristão exemplo no seu modelo de vida o que eu espero dos outros deve começar a ser visto primeiramente em mim esta foi a forma de Jesus agir ele não veio para ser servido mas para servir e dar a vida em resgate de muitos e finalmente eu concluo o serviço autêntico começa na mente com uma oração muito simples constituída de três palavras transforma-me Senhor transforma-me Senhor e nós sabemos que o Senhor nos transformou quando da nossa boca sai a pergunta o que é que eu posso fazer por ti? amém? amém? quando os irmãos nesta noite querem fazer esta oração transforma-me Senhor eu sei que os irmãos aqui têm uma mente renovada até aquele ponto mas lembrem-se o que eu disse no início a renovação da mente é um processo e sempre há alguma coisa que nós precisamos que seja renovada sempre eu não sei o que eu não sei o que é que você precisa que na sua mente seja renovado nesta noite mas você sabe e Deus sabe amém? se os irmãos querem orar quem quer dizer Senhor transforma-me amém? querem ficar de pé? amém? como é que nós sabemos que o Senhor nos transformou? quando nós podemos fazer a pergunta o que é que eu posso fazer por ti? amém irmãos? vamos ficar com a mão levantada com a mão no ar e o irmão que precisa que tem uma área da sua vida e que precisa que Deus nesta noite toque a sua mente o seu coração no seu lugar faça a oração diga Senhor nesta área da minha vida o irmão conhece opera um milagre transforma-me toca a minha mente toca o meu coração eu quero ser ainda melhor do que aquilo que tenho sido eu sei que eu posso melhorar contigo Senhor eu quero que a tua palavra ela tenha a primazia na minha mente e no meu coração eu quero levar que ative o meu pensamento à tua obediência em todas as áreas da minha vida na minha vida familiar na minha vida conjugal na minha vida com os meus filhos ah na minha vida profissional na minha vida empresarial na minha vida na comunidade na minha vida na igreja Deus eu quero quero ser um verdadeiro crente quero ser um verdadeiro cristão eu quero que as pessoas vejam em mim em mim alguém que está formatado configurado contigo faça esta oração diz ao Senhor Aleluia Aleluia